Hoje trago-vos a TAG Feira do Livro. Esta TAG foi criada pela Cláudia, a mulher que ama livros, e eu fui tagada pela Cristina, do canal Books and Beers. E a Feira do Livro começa já esta semana. A de Lisboa, claro. Lisboa. Indica um livro que se passe em Lisboa. O único que me lembrei foi o Lisboa Triunfante, do David Soares. Que eu comprei já há alguns anos, mas ainda não li. A parte de trás diz que é um romance épico sobre as rivalidades entre duas figuras misteriosas cuja contenda milenária se cruza com a história da capital portuguesa. Desde as origens pré-históricas de Lisboa até os anos turbulentos que antecederam a implantação da República, passando pela elevação da cidade, a capital do reino profundo III, e pela construção enigmática do Mosteiro dos Jerónimos, a galeria de personagens que dão vida a Lisboa Triunfante, contém figuras como Fréi Gil de Santarém, D. João V e Aquilino Ribeiro. Reino de elementos de romance histórico e fantástico, este é um livro definitivo sobre uma Lisboa mágica, que possui tanto de reconhecível quanto de maravilhoso. Sol indica um livro para ler no verão. Um livro de banda desenhada, em português chama-se Finalmente o Verão, em inglês é This One Summer, da Gillian Tamaki e Mariko Tamaki. Em Portugal foi editado pela Planeta Tangerina, é uma das minhas bandas desenhadas preferidas, é fantástica, os dentes são lindos. Se forem à fora do livro, procurem e dê uma vista de olhos ao livro, porque vale a pena. Farturas indica um livro doce. Eu sei que ainda falta muito, mas este talvez tenha sido um dos livros mais doces que eu li nos últimos tempos. Letters from Father Christmas, do Tolkien. Existe também em português. Eu não me recordo porque a editora é que foi publicado, mas existe em português. E são várias cartas que o Tolkien escreveu aos filhos a passar-se pelo Pai Natal. E as histórias são muito doces, muito ricas. Eventos. Qual o autor que devia ir à feira do livro? Eu acho que ele nunca virá cá, a Portugal, mas gostava muito que o Stephen King viesse. Ou então o Gartnicks. Editora, elege as tuas três editoras preferidas? Se forem portuguesas, é Cavalo de Ferro, Saída de Emergência e a Cereal V. São das editoras que eu compro mais livros em português. No entanto, como eu compro muitos livros em inglês, eu sei que isto não entra para a feira, mas eu acho que vou fazer um bocadinho para o Toto e vou responder a algumas das minhas três editoras preferidas inglesas, é a Penguin, a Vintage e a Golland. São todas inglesas. E, portanto, a Penguin temos os clássicos modernos e os clássicos antigos. A Vintage também existem muitos clássicos. E a Golland é essencialmente ficção científica e fantasia. Ora H indica um livro muito bom com mais de 18 meses. Eu acabei de ler este livro há pouco tempo. No fim de semana, mais ou menos. Ou ainda na semana passada. Já não me recordo. E tenho mesmo que o recomendar. É muito bom. O pintacílogo da Dona Tarte. Eu tenho em inglês, porque eu coloco a estuda em inglês. Mas ele já existe publicado em Portugal e já foi publicado há tempo suficiente para poderem aproveitar a hora H. E a Dona Tarte, eu adorei a escrita dela. Depois vou fazer um vídeo em que só falo do livro ou então numa das leituras da semana ou nas leituras do mês falo um bocadinho mais sobre ele. Ainda não sei como é que vou fazer. Mas só vos digo. Vale a pena. A senhora escreve muito bem. Se o verem na hora H, agarrem-me. Autores. Já pediste autógrafos? Mostra. Tenho vários livros autografados. Alguns deles foram na feira de livro. Eu não os tenho aqui porque eles estão arrumados já há bastante tempo. Tenho alguns livros de uma aventura autografados tanto pela Ana Maria Magalhães como pela Isabela Alçada. Tenho também este que é escrito pelas duas, o Diário Cruzado de João e Joana, que é um livro mais para adolescentes. que também foi autografado pela Ana Maria Magalhães em 2000. E sim, foi na feira do livro. Tenho também autografado na feira do livro. Eu penso que tenho mais livros, mas agora se encontra este. Autografados pela Alice Vieira. Este é Rosa, minha irmã rosa. Também está aqui o autógrafozinho. Não sei se vocês conseguem ler. Primeira feira do livro do ano 2000. Foram os dois no mesmo ano. Provavelmente até no mesmo dia, porque normalmente, quando iam com os meus pais, íamos só uma vez à feira do livro. Saímos lá assim carregados com sacos todos, mas era só uma vez. E depois tenho autógrafos de mais dois autores, mas esses foram cá em Torres Vedras, que eles vieram a uma livraria que, entretanto, já não existe. E eu fiquei com vários livros autografados. Um deles é o Gonçalo M. Tavares. Esse eu conheci, porque eu estive na sessão de autógrafos. Foi em 2005. Ele, nesta coleção dos senhores, ele costuma fazer desenhos nos autógrafos. Este é um deles. E o Sr. Fala-Henri também tem outro autógrafo. E o José Luís Peixoto é outro autor que eu tenho também alguns autógrafos. Mas infelizmente este eu não pude estar na sessão de autógrafos, porque estava doente, com febre. Mas, no entanto, tenho uns livros autógrafados. E estes foram em 2008. Este é o livro Antídoto. Este é o autógrafo. E o outro livro é A Casa, a Escuridão. Outro autógrafo. Tenho vários. E se calhar se procurasse, ainda tinha mais dois ou três, mas estes foram aqueles autores que eu, assim, me lembrei. Livros. Mostra dois livros que compraste nos anos anteriores e ainda não leste. Eu aqui não percebi, será anos ou meses. Se forem livros, se forem livros que comprei na Feira do Livro, eu não vou à Feira do Livro desde 2012. Chocante, eu sei. E antes disso, não ia desde... Já não sei muito bem quando, mas sei que dessa penúltima vez que fui, os meus pais juraram nunca mais ir, porque... no carro. Nós deixámos... Estacionámos o carro, o carro foi assaltado e o meu pai ficou com vontade de nunca mais ir à Feira do Livro. Entretanto, eu depois fui lá outra vez, mas fui com uma amiga, fui de transportes públicos. E foi... Foi muito contida. Vou mostrar-vos os dois livros que comprei dessa vez. Eu sei que aqui era só os que ainda não leste, mas eu tenho que mostrar este. Os Ossos do Arco-Íris do David Soares, que foi o primeiro livro que eu li do David Soares e fiquei completamente apaixonada com a escrita do autor. Portanto, é importante. E outro livro que eu comprei também da saída da emergência foi O Terror, do Arthur Machen, que ainda não li. O que é que eu comprei mais dessa vez? Aquilo que eu depois comprei dessa vez também foi a banda desenhada e comprei o meu primeiro ou segundo livro de Stephen King, que é o Cell. Comprei no Alfa Revista, mas que ainda não li. Lista de desejos. Revela dois livros que pretendes comprar este ano? Eu ainda não sei muito bem o que é que quero comprar na Feira do Livro, mas um sítio onde eu quero parar de certeza é a saída de emergência na bancada da saída de emergência porque eles têm, vamos lá, dois livros que eu ando do olho neles há vários anos e eu queria ver se eles tinham lá naqueles livros dos manuseados, aqueles que chegaram a ter. Não sei se ainda têm livros que às vezes já não estão nas melhores condições, mas que estão tipo a cinco, sete euros e meio. E vale a pena. Os livros é Os Contos de Algernon Blackwood, terror, e o outro é O Grande Deus Pan do Arthur Machen. Mostrei-vos há pouco um outro livro do autor e este outro. E ainda há um terceiro livro que eu também gostava de ver, que era O Terror do Dan Simmons. Tudo livros de terror, só que este do Dan Simmons ele está dividido, é um livro daqueles que têm mais de mil páginas e por isso está dividido em dois volumes. E eu não sei se prefiro comprar em inglês um volume completo ou se quero comprar em português em dois volumes. Vou ver o que é que encontro na Feira do Livro e depois logo penso o que é que vou fazer. O meu outro objetivo na Feira do Livro é procurar banda desenhada nos Alfa Revistas. Aquela banda desenhada que é publicada pela Mary Berry que só se consegue arranjar ou em segunda mão ou em Alfa Revistas e por isso mesmo é que eu que vou estar assim do olho. Tenho que ter cuidado na asa porque eu já sei que eu sou uma banda desenhada e às vezes há continuações de algumas que eu já tenho e que quero continuar a ter mas tenho que estar ali a controlar-me porque os livros são um pouco mais caros e eu não quero gastar muito dinheiro na Feira do Olho. Portanto, espero que tenham gostado desta tag se ainda não responderam considerem-se tagados e até ao próximo vídeo.